Amiga real Você aguarde o processo Eu amo Eu já tô dando aqui minhas boas-vindas Com minha caneca com o vestidinho da disputa Porque eu já tô pronta, que eu sei que vai vir Já tô pronta Olha aí, tá vendo? Reage, mulher Essa reagiu Mas também se eu não reagisse Pelo amor de Deus E a alcinha, hein? Tá aguentando ou não? A amiga coitada tá pedindo um pouquinho de férias Porque ela sozinha pra aguentar tudo Infelizmente eu acho que ela não vai conseguir muito não Mas a gente confia no poder dela Gente, de onde vem esses bordões? Não dá Amiga, se eu explicar, sabe o que é? É que eu tava com uns peitos maiores do que sei lá o quê Tava desse tamanho Aí, coitada da alcinha dessa finura Tava aguentando segurar o vestido com o meu peitão lá Daí ficaram pra todo mundo Caraca, se essa alcinha consegue segurar essa barra Eu consigo também Então todas as vezes que aparecer um problema Tamo lá, com aquela alcinha lá que ela resolve Se ela consegue, tomo consegue Mas são vários bordões que você tem, né? Tem vários E assim, surge do nada Você vai falando Simplesmente do nada Do nada Tô chamando minha mãe de Dora Aventureira, amor Gente, mas ela tava a própria Tava igual Tava igual Não tem como não ser ela O Luquinha, só faltou a mochila Não, já era Agora, tipo, não tem mais como chamar de outra coisa Não tem, não tem E vai saindo, né? E vai saindo E o povo pega o bordão e vai seguindo E quando eu vejo, tá em todo canto No site O site começando as matérias com Entenda a disputa Não, não, não E eu, ai meu Deus do céu Tá, mas esse Entenda a disputa Foi alguma coisa que você zoou De batalha Foi também, foi também Ah, tá Foi que eu troquei o papel de parede aí Da casa que eu morava E começaram a dizer que eu queria trocar o papel de parede Porque eu queria afrontar Aí eu coloquei Ela trocou o papel de parede Entenda a disputa Gente, pelo amor de Deus É só um papel de parede Papel de parede feio Um beijo Papel de parede feio Nossa, a tour foi sensacional Foi incrível, né? Maravilhosa Do nada o papel de parede virando pauta aí no negócio Não, gente O que que deu a luz Falou, não aguento mais Eu vou trocar Amiga, na verdade Eu cheguei na casa Eu olhei Que papel de parede horroroso Tá peidando ali o cachorro, gente Acho que eu quero fazer um cococinho Põe ele ali pra ver se ele quer fazer x Ele tá há muito tempo no meu colo, gente Tadinho, gente Leva lá É, você ou tia? Ô, mamãe Vou levar esse special dog Lá para o meu cachorro Pode levar É verdade, né? É, amor Tô falando Vai levar Não, aí eu cheguei lá Falei, gente Eu gosto, assim De decorar ambientes Eu gosto de organizar essas coisas e tal Daí eu cheguei lá Falei, gente Que papel de parede feio E fui levando Levando, levando Papel de parede feio E era, tipo O que ficava atrás da minha cama Que você gravava Aparecia muito E todos os dias Aparecia aquele papel de parede feio Eu tava mal humorada Falei, gente Eu não aguento nem gravar story aqui Porque eu fico Com esse papel de parede Eu fico mais mal humorada ainda Aí, tal dia Eu tava louca Pirada, pirada, pirada Muitas disputas acontecendo Eu falei Eu vou arrancar esse papel de parede Que é o melhor que eu posso fazer No meio-dia Eu grávida Não podia fazer nada Porque eu ficava cansada e tal Aí eu falei A energia que eu tenho pra hoje É isso Eu vou usar pra girar esse papel de parede Aí Associaram aí As disputas As coisas Falaram assim Eita Entenda Entenda a disputa Afrontando Não, gente Daí que eu cheguei nesse lugar Eu queria tirar esse papel de parede Aí ficou por isso Mas você botou outro? Botei Botei E ficou incrível, tá? Mas aí depois eu me mudei Então ficou lá Só de herança Mas sabe o que eu gosto Assim dos seus seguidores? Porque eles entram Na onda Junto com você, né? Eles ficam tipo Eles mesmos vão Vão criando essas coisas Essas fics E vão alimentando Sim, sim Amiga, você tem ideia? Tipo, demorou um pouco pra começar Tavam dizendo que era Tava demorando Porque a Cecília tava aqui Na porta do podcast Fazendo um barraco Porque não queria deixar A Laís hablar Então eu tipo Gente Você não trouxe ela Pra ela julgar nós? Ela julgar É que minha mãe tá indo embora Pra Fortaleza hoje Aí minha mãe queria Fica com ela E tal Eu falei, ah, então tá bom Pode deixar a Cecília Não, mas depois Eu vou botar ela pra assistir E vou filmar a cara dela Por favor Vendo isso aqui Ela vai a blau rua Vai julgar vocês Ela julga muito É muito fofa Muito fofa